Faro Hotel São José dos Campos Itaubaté. O Faro Hotel São José dos Campos oferece uma noite especial para celebrar a data que ficará guardada na sua memória. Com decorações especiais e ambiente preparado com todo carinho pra proporcionar o romance a dois. Venha desfrutar de um momento romântico em um lugar especial. Conheça nossas suítes e os pacotes especiais com decorações, dia da noiva e muito mais. O pacote inclui apartamento luxo, jantar romântico, café da manhã, decoração especial, pétalas de rosas e enxobal especial. Supreenda quem você ama. Viva momentos inesquecíveis. Faro Hotel São José dos Campos reserva três cinco doze nove meia zero zero. Conheça também Faro Hotel Taubaté. Consolidando o sucesso da rede, o Faro Hotel Taubaté se destaca na cidade por ter sido criado a partir de conceitos que trazem de volta a hotelaria, o conforto, a praticidade e a sofisticação. Com ótimo custo-benefício e com uma equipe de profissionais altamente qualificada e bilíngue. Situada no bairro Nobre da Independência, próximo a Via Dutra, local com fácil acesso aos principais polos industriais e vida noturna da cidade. Faça sua reserva pelo telefone três meia zero nove um meia zero zero. Avenida Assis Chateaubriand um oito sete Belcanto Taubaté. Faro Hotel Taubaté e São José dos Campos. Venha desfrutar desse paraíso.